E logo depois de ser liberado do centro de ressocialização, ele comentou brevemente o caso de agressão sofrida pela equipe do SBT Interior nesta semana, durante a cobertura do caso na cidade. O ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Saracuz, afirmou que não tem qualquer tipo de ligação com o sargento da polícia Itamar Oliveira. O policial impediu a equipe do SBT Interior de fazer imagens da chegada dos réus ao fórum da cidade e quebrou o celular do jornalista Márcio Adalto, que acompanhava o caso. O senhor tem alguma relação com o sargento Itamar da polícia militar? Não, eu não tenho relação. Ele disse que ele é de Urânia, mas eu até não conheço ele assim, porque não tenho, mas não sei. Eu vi só esse comentário, só na televisão. A agressão ocorreu na última terça-feira. Não é para filmar, senão eu vou recolher a câmera. É a determinação que não é para filmar. Eu conheço a lei. Se apontar a câmera, eu recolho a câmera. Pode desligar a câmera, amigo. Não, deixa eu gravar no celular. Grava aí. Por que o senhor está impedindo o meu trabalho? Não estou impedindo nada. Solta a minha câmera, por favor. Posso, sim. Assim que o bonde saiu, eu libero. O senhor está protegendo alguém? Não, senhor. Olha aqui, ele está impedindo o trabalho da imprensa na área pública. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que vai apurar a conduta do município. Sargento. O senhor está impedindo o trabalho da imprensa da Polícia Militar disse que vai apurar a conduta do município.